Olá, hoje tive a oportunidade de fazer uma palestra aqui no Encontro de Difusores. Meu nome é Carlos Raupe, eu sou diretor de pesquisa da empresa, trabalho na empresa já há 30 anos e o tema que eu procurei abordar na minha palestra é o que é a pesquisa do futuro. Então eu procurei trazer como a pesquisa funcionava, como ela foi evoluindo ao longo desses anos falei de números, falei do número de estações que nós temos para cobrir o desenvolvimento de materiais desenvolvimento de híbridos a nível de Brasil e depois fui entrando mais na parte de tecnologia propriamente dita e como essa tecnologia está ajudando a aumentarmos os nossos ganhos no processo de melhoramento de materiais. Falei sobre a importância de uma boa fenotipagem de uma boa condução dos teus ensaios, falei sobre tecnologias como marcadores moleculares que hoje fazem um grande diferencial do que era no passado, onde o melhorista, além de ter todas as avaliações fenotípicas, que são os materiais que ele planta no campo, que ele planta em um ensaio e tem condições também de entender o DNA desse material, entender as características, as marcas associadas às características de importância, por exemplo, uma tolerância à doença. Também procurei abordar nessa parte de novas tecnologias o uso de marcadores, a ferramenta que o melhorista hoje tem em suas mãos que permite que ele entenda não só o comportamento fenotípico do material, ou seja, a expressão de um material que ele planta em seus experimentos, mas também conhecer o DNA desse material, saber onde determinada característica se encontra no DNA dessa linhagem, deste híbrido. E você tem essa descoberta de novos traits, de novas características ao longo do teu processo de melhoramento, por isso que essa fenotipagem é muito importante. Entrei um pouco no tema de tolerância a seca e calor, que sem dúvida nenhuma é uma das características que temos que estar olhando, porque estamos tendo situações de seca e calor que ocorrem durante a nossa agricultura, durante o nosso período da tua lavoura, enfim. Então você ter materiais que tenham condições de desenvolver e produzir bem sob essas condições é muito importante. E no final eu comecei a abordar um pouco sobre edição de DNA. A pesquisa está progredindo rapidamente para técnicas que vão permitir que você consiga, dentro de um ambiente regulatório e de acordo com as regras eventualmente estabelecidas de manuseio de DNA, vão permitir que você consiga transferir uma característica positiva, vou usar o exemplo de novo na tolerância à doença, de um indivíduo para outro indivíduo, de uma linhagem para outra, de uma forma muito mais precisa, rápida e mais barata. E de uma certa forma, com maior facilidade de regulamentação, porque eu não vou estar buscando essa característica em uma outra espécie, mas vou estar usando do próprio Mio, do próprio Zé Amês. Então isso eu acredito que é um grande futuro que nós temos pela frente. Nunca retirando a importância que é a avaliação do material no campo, você cultivar esse material em experimentos, tendo uma boa amostragem dos seus ambientes, para que você consiga realmente detectar e validar esse tipo de característica. Então, acredito que foi isso. Foi essa a sequência que a gente procurou dar nesse período sobre o que é o nosso trabalho.